Chegou a hora da próxima luta Que é o judô Quem vai lutar agora judô é o Márcio Márcião, por favor, no centro do nosso tatame E Caroline Caroline, Caroline Vai tomar um pau Se nós acertamos, tu vai tomar um couro, filho Finalização nos primeiros minutos Se nós acertamos que ela é do judô Aí eu dancei porque o lance de agarrar É só no forró, é só no bole-bole Então você vai ver o bole-bole Você vai ver o bole-bole agora Caroline, vai devagar, tá? O cara não tem muita experiência Eu não sei se você é campeã de judô, ela pode ser, lutadora de boxe Ela pode ser kung fu Agora todas são muito bem preparadas E quem luta, quem faz arte marcial acaba conhecendo Um pouco de todas Então vamos lá, Caroline Atenção, o cumprimento, por favor Vamos lá Lutem, vambora Opa, pro centro do tatame Atenção, vamo lá Lutem, vambora Meu Deus O Ipão, hein? O Ipão pra Caroline Não Opa! Ok, valeu, valeu Olha só Acabou com o menino Caroline, olha o que você fez com o cara, bicho O Ipão é forte demais, rapaz Claro que você fez com o cara, Carol Luta bem? Ele? Eu não tenho a base Ele? Não precisa falar mais nada Luta bem? Ele? Tá ótimo Situação? Tem água aí? Traz água Traz água pro Márcio Porque ele não tá legal Ele não tá conseguindo falar Elaine, por favor Vai lá com a Elaine Vai, Márcio Vai Obrigado Ela acabou de praticar um relaxamento Uma meditação Né? E você correu a segunda maratona E uma massagem minha É, uma massagem Vem cá agora Ok Carol, o segundo round Já estrupiou o Márcio Olha a situação do cara Ele ficou até meio corcundinha Um cara desse tamanho assim, grandão, te assusta? Eu acho mais difícil Mais difícil por causa da força Ele tem uma base mais forte É isso Não dá entrega Não entrega Mas é mais difícil Não, mas acho que no geral, né? Pra mulher pegar um homem mais alto Deve ser mais difícil É Se bem que até agora eles só apanharam, tá? Preparado? Ui, 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 ui Atenção Vamos lá Fica aí, Flávio Que agora é o sermão que vai apanhar Atenção Vamos lá Gustavo, Caroline Glúten Vamos lá Ih, já foi pro chão Já foi pro chão Já foi pro chão A luta tá boa Olha isso Pegou a perna De novo, atenção Vai, luta Tá usando a força, hein? Fora do tatame Pro centro do tatame Não Vai Atenção A luta tá séria Vai Calma Calma, Carol Vai devagar Ai, meu Deus do céu Pegou a perna Olha isso Chega, chega Chega Meu Deus do céu Que risco Estão levando a brincadeira a sério Mostra para a câmera Olha o pescocinho Olha, atenção Olha o pescocinho Olha o narizinho Olha o cabelinho Olha o que sobrou Do Gustavo Agora Veja a beleza Ela está intacta Olha, Carol, como está Você percebe a diferença Aí em casa Muito bem, Gu Valeu Sensacional Parabéns Parabéns Muito bem Carol Carol desce a lenha também E quem luta agora É a Aline A nossa quarta atleta Que vai lutar Kung Fu Vavá, por favor Bora Para o centro Do nosso tatame Aline Como é que é, Vavá? Não sei nada de Kung Fu Isso é uma luta que eu não sei Que eu não conheço Pode ser que ela também Não saiba nada, né? Vocês que escolheram Vamos saber Mas tem certeza que nós acertamos todas Ah, é? Depois de lutar Você vai ter opinião formada Aline, preparada? Preparada Muito bem Atenção Lutem Vambora Ih, meu Deus do céu Ai, ai Segura Ai Meu Deus do céu Segura, Vavá Segura aí, pastor Ai Mas peraí Kung Fu vale isso? Nunca peço Para, para Pode separar Ele tá achando que ele Quer levar a menina pro chão É pra lutar Kung Fu Ô, Diego Ele fica insistindo Aquelas lutas livre-americanas Não existe não Tá parecendo que ele tá lutando no gel Aquelas mulheres que lutam no gel Ficam escorregando Ele achou que ia subir no meu ombro E pôr lá na menina Sem protetor Você tá sarado, bicho Aqui, olha o braço Olha o braço da criatura Vai, atenção Atenção Segundo round Vai, valendo Vamos lá Atenção Isso, muito bem Ai, bicho Protege, Vavá Ai, chuta a bunda aí Segura Ai Cuidado Ai Chega Chega, seu pé Tem teu dedo Chega, é melhor parar Vai ser um cavalo Gente do céu Pode se cumprimentar Pode se cumprimentar Muito bem Vai ser um cavalo Vai ser um cavalo Dando coice Se uma delas Faz tagondor Corresse um golpe Que ele ia usar De contra-golpe Se chama Chichagui Chichagui É de contra- Não, não faz em mim não, velho Tá louco? Eu tenho que apresentar o programa Chichagui mais conhecido Como Egunha Pocotó Isso Isso, muito bem Rapazes, agora Por favor Agora é a vez Que sobe Tô com dó dele Sem protetor Peladinho Sem nada, tranquilo? Ah, passar o Réveillon Enfachado, tá bom Tá bom Eu também Tá bem, tá fortinho Segura aí Aline O começo dela Aquela posição Eu fiquei com medo A hora que ela fez A primeira posição Eu, se tô aqui Tinha saído correndo Vamos lá Atenção, Flavinho Vamos lá Preparados Ela é linda Mas dá medo Aline contra Flavio Lutem Oi Oi, dá o guardão Bate, bate 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 Oi Olha Oi Segura Oi 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 Entrou Putu velada Ai Segura Vai Vai Oi Bate Chega 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 Pegou Melhor Melhor Atenção para a câmera Câmera, por favor Veja o estrago Por favor, mostra 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 Olha Olha Eu como apresentador Eu diria que é melhor Não ter um segundo round Porque Você quer um segundo round? Deixa Não, um segundo round Deixa Rodrigo Meu dente Meu dente tá bambu Mais um pouquinho Mais um pouquinho? Só um pouquinho, não acabou? Não acabou, né? Não, então vai Mais um roundzinho Vai Vai Atenção Valendo Na boca de sono O filho Sensacional Chega Chega Nossa, velho Que legal Parabéns 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 Pode ir pra lá Aline Vai lá Vem pra cá Caramba, velho Gostei de ver Eu sou bom